Olá pessoal, e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um banner animado para você estar colocando no seu site ou no seu blog. No caso aqui é no meu blog, eu vou estar fazendo um banner animado para a empresa de salgadinhos, onde eu vou estar anunciando na barrinha lá do lado da lateral do meu blog, que é os gostosinhos. Então eu vou fazer aqui para vocês o banner e vocês vão saber mais ou menos como que vai ser feito, ok? Olha só, a largura do meu blog, eu já falei para vocês que é 260, as laterais, ok? Então a altura eu vou fazer mais ou menos 300. Eu sei que a empresa Os Gostosinhos é uma empresa que mexe com a cor laranjada e preto. Então eu vou fazer mais ou menos nessas cores e eu vou mostrar para vocês todos os salgados que a pessoa faz e vou colocar o telefone e uns dizeres que ela pediu para poder estar colocando nesse banner, ok? E aí eu vou rodando o vídeo rapidão aí para vocês verem como que é feito e depois eu volto só para adicionar o banner lá no blog, ok? Então deixa seu like, inscreva-se no canal e vem comigo e acompanha o vídeo. Então pessoal, eu deixei em salvo essa parte aqui e depois eu só fui, ó, só modificando as fotos através daqui, ó. Eu excluo a foto depois que eu salvei e vou aqui, ó, escolho. Eu salvei uma pastinha só com essas fotos que a pessoa me enviou para estar fazendo a propaganda para ela, olha só. Eu salvei as fotos, cortei ela bonitinho, mais ou menos do tamanho que eu queria para poder estar trabalhando com ela. Aí eu escolho, vamos escolher uma aqui só simplesinho para vocês verem, ó. Eu escolho qualquer uma, ó, coloco aqui dentro, clico, seguro e arrasto, olha só. Clico, seguro e arrasto. Aqui eu coloco, clico em cima das letras, né, que é a propaganda, que é o nome da empresa, os gostosinhos. Clico em cima, olha só, para ele ficar em cima da foto, olha. E depois eu venho aqui, ó, salvar, essa daqui vai ser a foto gostosinho 22, se eu fosse salvar, mas eu não vou salvar. Mas aí depois que eu salvo, eu só excluo a foto, olha, eu clico de novo na foto e vou aqui de novo para poder inserir a próxima foto. Agora o que a gente vai fazer é a animação. Então a gente vai aqui na animação GIF e vamos aqui, ó, na pastinha anúncios, que foi a pastinha que eu fiz. Então eu vou clicar, segurar e arrastar, ó, e soltar aqui, gente, ó, todas as fotos que eu fiz, tá, olha. Todas, ó. Você vai aqui, ó, e coloca tamanho da primeira foto. E aqui, ó, você vai aumentando, quer dizer, diminuindo e aumentando para você ver, ó, como que ficou, tá bom? Ela vai ficar desse jeitinho aqui. Aí, é, aqui tá os segundos, né, 20 segundos. E aí eu posso mudar, ó, para 30 segundos, para demorar um pouquinho para a pessoa poder ver. Só que assim, as fotos estão pulando, tá vendo? Mas o que eu quero que não pule é o nome, que é os gostosinhos, e faça a sua encomenda. Eu não quero que pule, ok? E aí, não sei se vocês observaram, na primeira foto eu tinha colocado um bichinho, que era, né, para poder ligar. E nas outras, nas demais, eu não coloquei. Então o que eu vou fazer, gente? Eu vou voltar lá e vou colocar foto por foto o bichinho, né, que é o smile, com o telefonezinho na mão. E depois eu volto para cá de novo, tá? Não vou gravar essa parte, mas vocês vão ver no vídeo a seguir que ele vai estar, todos eles, com o foninho. Então eu vou voltar lá e fazer uma por uma. Aí agora, se você quiser aprender uma por uma, é muito simples, olha, a gente volta aqui, ó, no editor, vai lá na pastinha de anúncio, e aí a gente clica, ó, em cada uma, aí já fica mais fácil, porque você vem em objeto, você vem nesse coraçãozinho, que é figuras, olha, tá vendo o rosto, e a gente vai no último rostinho lá, com o telefonezinho na mão aqui, que é esse daqui. E aí, pronto, ó, clica, segura e arrasta, ó, deixa ele do tamanzinho que você quer, para não atrapalhar a letra. Você pode colocar aqui, ou pode colocar ele aqui assim, ó, aqui ele tem mais espaço, então eu vou colocar ele aqui, ó, tá vendo? E aí eu pego, muito simples, ó, vou só em salvar, tá vendo? Ó, salvar. A próxima foto, a mesma coisa, eu vou no coraçãozinho, vou lá no rostinho, já tá aqui, ó, tá vendo? Eu vou fazendo esse daqui em todos, gente. E aí depois eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Como que ficou, porque senão eu vou fazer com todas as fotos, são muitas. Eu já terminei, tá, gente, de colocar o bonequinho aqui, então eu vou aqui na animação antiga, olha só, vou em lixeira, vou excluir, ó, você quer, sim, eu quero excluir tudo, e vou fazer de novo. Aqui, gente, tem que atualizar, tá, ó, de novo, porque, né, não volta o que eu acabei de fazer lá. Ó, eu tenho que vir aqui, aí eu clico aqui, ó, aí aparece o que eu fiz lá no outro, ó. Ó, clica, segura e arrasta, e vou soltando um por um aqui, ó. Agora eles estão todos com o bonequinho, ó. E o bonequinho vai mudar, né, porque eu coloquei ele do tamanho de um, umas vezes eu coloquei de um tamanho, não dá para eu poder colocar ele certinho, né, do tamanho igual, então por isso ele vai dar uma puladinha, hein, na animação. Porque em alguns eu coloquei ele grande, em outros eu coloquei ele um pouquinho pequeno, tá bom? Olha só, mas fica legal, né, fica parecendo que ele tá ligando mesmo. Então é isso, olha só que legal. Agora ficou desse jeito, né, ó, os gostosinhos, o número de telefone, você vê certinho se tá certo, envia para a pessoa para ver se ela gosta, porque é assim que a gente vai colocar no blog. Se você entra aqui, ó, no Facebook do gostosinho, ó, e aí eu vou clicar aqui, ó, gente, para eu copiar o link, tá? Na hora que ela vê aquela mensagem, a pessoa vê aquele banner que eu fiz, a pessoa clicar no banner vai sair aqui na página. Se a pessoa não tivesse página, se tivesse site, era muito simples também. A pessoa ia clicar naquele banner e ia clicar aqui nesse site. Vou copiar, ó, e aí eu vou entrar no meu blogger, que é lá que a gente vai fazer o anúncio. Se você tiver um site que você pode fazer o anúncio, se for outro tipo de blogger, é só seguir passo a passo, tá, gente? Aqui, no caso, a gente vai em layout, ó, e no layout do blog eu vou colocar ou aqui desse lado, o banner, ou desse lado. Acho que eu vou colocar desse lado aqui. E aí eu vou aqui, ó, adicionar um gadget. No meu caso é um gadget de imagens, ó, é imagem. Vou colocar o link, olha aqui, você pode colocar, gente, eu vou colocar os gostosinhos, que é o nome, o título da empresa, né? Gostosinho, olha só. E aqui, se eu quisesse colocar uma legenda, também podia, mas aqui eu vou colocar o link, igual eu falei pra vocês, pra pessoa que vê esse banner já clicar, quando clicar no banner, cai lá no Facebook. Se fosse site, a pessoa ia clicar e ia direto pro site da outra pessoa, ok? Olha aqui, vou escolher o banner onde eu coloquei. O NGIF Anúncios. Eu vou clicar assim, gente, em reduzir pra caber, porque eu não sei se vai dar certo a largura, então se eu fizer assim, já vai automático reduzir pra caber, tá? E vou em salvar, olha só. Olha só, gente, que bonitinho. Agora eu vou em salvar, aqui no blog, e vou colocar aqui abaixo, porque tem as minhas coisas, né? Tem duas imagens que são minhas, e vou colocar abaixo. E aqui eu vou salvar, ó. Espera aqui escrever, olha só, escreveu já, né? As suas alterações foram salvas. E vou ver como ficou no blog, né? Aqui, ó, vou aqui entrar no blog, ó, meu blog tava assim, sem nada. Ele vai vir aqui abaixo, porque eu falei pra vocês que eu ia colocar debaixo de duas imagens minhas, né? Ó, eu venho aqui, atualizar, vamos ver como que ficou, né? Olha só, gente, que legal, né, ó? Ficou bonitinho aqui. Vamos supor que a pessoa clica, né, ó, ela vai clicar. E aí ela vai reta, ó, pro Facebook da pessoa, aonde eu fiz a propaganda. Muito legal, né, gente? Então é assim que você faz um banner pra colocar aí no seu blog, se você quiser anunciar alguma empresa no seu blog. Vocês viram aqui, gente, que tá escrito os gostosinhos, né? Que eu falo pra vocês que eu coloco, pra eu saber onde é que tá. Mas depois que eu coloco, eu tiro. Então eu vou vir aqui, ó, no blogger, e eu vou vir aqui, ó, onde tá anunciado, e eu vou tirar isso daqui, porque eu acho que visivelmente não fica legal. Mas eu já sei o que tá aqui, então eu salvo, ó. E eu vou lá atualizar o blog, olha só que legal que fica. Sem os nomes, porque aí já tá no título, né? Olha lá, tá vendo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, de ter aprendido. Se você quiser também anunciar a sua loja, a sua empresa aqui no meu blog, só entre em contato aí no meu e-mail, ou no meu Instagram. O meu contato tá aí abaixo no box de informação, se vocês quiserem entrar em contato. Ou que eu faça o banner pra vocês. Ok? Então já deixa seu like, inscreva-se no canal. Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri